Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Raper da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo agora é um F de Star Wars, episódio 14 da... terceira temporada? Terceira temporada. Então, episódio 14, terceira temporada, Star Wars The Animation, episódio 14, frase bacana. Essa frase é bem, digamos, esclarecedora. Esclarecedora é um bom termo. Então, eu vou gravar pra vocês aqui virem comigo, e daí eu começo a comentar daqui a pouco, né? Traz essa aqui, ó. The path to the evil may bring great power, but not with loyalty or loyalty. Então, o caminho para o mal pode trazer um grande poder, muito poder, mas não lealdade. Eu acho que é essa tradução, o Legender fez assim também. Se ele errou, eu errei também. Então, vamos ficar com a tradução de inglês que o Legender fez, né? Não tem muito como dizer que tá equivocado, pelo menos não na minha leitura. Mas ele traduziu isso mesmo. O caminho para o mal pode trazer grande poder, mas não lealdade. A frase mais fácil de traduzir. Então, né? Temos aqui palavras bem interessantes. Temos o mal, grande poder. Temos lealdade. Temos caminho. Caminho eu já debati várias e várias vezes aqui, tendo que teve frases que tiveram essa palavra antes, né? Então, temos aqui novamente caminho. Caminho, construção de ponto A para ponto B. De lugar 1 para lugar 2. Percurso. Todo caminho é um processo temporal de esforço. É um processo geográfico de esforço. Você está no espaço, propagando, prosperando, direcionando alguma coisa. E aqui, no caso, é um caminho não geográfico. É um caminho para uma qualidade moral. Ou uma qualidade bem subjetiva. Pelo menos uma emoção ou um sentimento. Mas não um sentimento sensível. Um sentimento... Um sentimento emotivo. Emotivo. É uma emotividade. O modo de você ser afetado pelas emoções. Não pelas sensações. E essa emoção é o mal. Mas o mal é o quê? Como é que você categoriza a emoção mal? Está um pouco fora da curva, né? Então, quando você pensa em mal, você está pensando em... O quê? O que é mal? Como é que você define isso? É muito complicado definir o que é mal. Mas o caminho para o mal. Você tem que entender que... Esse conceito específico de negatividade, de construção de um valor. É um valor que ele é subjetivo e abstrato. Mas, ao mesmo tempo, ele causa uma consequência. Então, você vai ver ele na realidade. O que o mal traz no mundo. Você pode pensar, por exemplo, que é mal não ter casa. Que é mal ser desabrigado. Ou que é mal, passa fome. Só que, quando você constrói uma casa... Se você constrói uma casa com determinado material... Você vai estar desalojando, destruindo ou emprestando... Entre aspas, emprestando... O ambiente para você. Ou está afunilando um poder em você. Só que isso é bom. Por quê? Por que é bom? Porque você tem casa... Ou quando você mata a fome. Quando você sacia a fome. Matar a fome já deu para entender, né? Matar algo para te alimentar. Então, ficar com fome é maldade. Deixar alguém passar fome é maldade. Deixar alguém em privação ou em sofrimento é maldade. Agredir o outro é maldade. Mas, essa maldade é uma maldade humana. Entende? Não é uma maldade existencial. Em que tal ponto? A maldade não nasce na natureza. Ela se manifesta na sociedade. Por causa do desequilíbrio de poder. E esse é o ponto. Eu vou falar do poder daqui a pouco. Mas, quando você pensa no mal, você pensa apenas na... Digamos... No capricho humano. A palavra é boa para isso. Capricho humano. O mal é aquilo que a gente julga... A carência daquilo que a gente julga que não deveria existir. Ou seja, não ter carência, né? Na verdade. Ou que a gente deseja que acabe. Tipo, naturalmente falando, em relação à natureza, a gente não pode considerá-la má. Mas, a gente implica que quando a gente consegue controlar a natureza, dominá-la e utilizá-la ao nosso favor, né? Ao nosso bem-estar. Usando desse modo a natureza, quando a natureza falha com a gente, quando a nossa própria natureza humana falha com a gente... Por exemplo, você tem um impulso ali, instintivo... Homicida. Um impulso instintivo de... Não, eu não vou falar isso. Mas, impulsos instintivos criminosos. Impulsos destrutivos. De sacrifício. De machucar o outro. Normalmente, machucar o outro da mesma espécie. Porque se for o mal cometido contra o ambiente, dependendo de que parte do ambiente, de como for o ambiente, não é considerado mal. Você fazer uma mineração no território, é aceito. Você fazer uma madeireira, é aceito. Você fazer um frigorífico, é aceito. Até certo ponto, né? Você fazer uma fazenda, é aceito. Um prédio, uma casa, uma cidade, uma megalópole, até certo ponto, é aceito. Você conseguir gerenciar o ambiente, é aceito. Mas, o ser humano é mal? Porque ele construiu o mundo dele? Ele é mal porque ele fez naves espaciais? Ele é mal, onde está o mal? O mal não está no mundo, não está na existência. O mal está na relação humana de valores. As emoções de sofrimento humano. O sofrimento humano, quando você sente sofrimento, quando você sente dor, ou pesar, ou se mantém numa situação negativa. Essa situação negativa, ela se torna uma situação que ganha o rótulo de imperfeita. Que ganha o rótulo de problemática. Que ganha o rótulo de maligna. E quando vira maligna, vira maldição. E maldição é a encarnação do sofrimento, não auto-infligido, mas do sofrimento externo, que se manifesta no indivíduo, se manifesta no grupo. E esse sofrimento externo, que se apresenta, é entendido como maldade. É entendido como crueldade. É entendido como falta de generosidade, como impiedoso, como brutal, como aniquilador. Isso é entendido como mal. E é um ponto de força. Agora vamos falar. O mal pode trazer grande poder. Claro, pode trazer grande poder. O que é um grande poder? O grande poder é você estar em posição de privilégio. E aí que está o ponto. Estar em posição de privilégio é você estar em posição de conforto e dominando aquilo que garante o seu privilégio, que garante a sua segurança. No caso do meio ambiente, dominando a natureza. No caso da sociedade, dominando os semelhantes. Entendeu? O mal traz poder. O que é mal e a gente não entende como mal? Hierarquia. O que é mal e a gente não entende como mal? Professor. O que é mal e a gente não entende como mal? Chefe. Governantes dos N tipos de variações, sejam ditadores, sejam democráticos, sejam monárquicos, sejam imperialistas, não sei. Tipos de governantes dos mais diversos. Democráticos também. Social-democráticos. Extrema-direita, extrema-esquerda. É tudo governante. Aí o que é? Ele é o mal ou ele é o bom? Ele é o poder. O governo traz poder. Mas ele é mal em relação ao quê? A transformação é positiva para a sociedade humana. E ela pode ser positiva e até bem consciente, bem socialmente falando, adequada, equilibrada, saudável, uma social-democracia estável, que trabalha com o meio ambiente de maneira generosa, agradável, sem prejudicar o meio ambiente, que seria uma espécie de bem-estar social e bem-estar ambiental. Então, quando você pensa assim, se tivermos uma sociedade topicamente moralmente boa, ela também tem grande poder. Só que é uma moralmente boa de um ângulo humano. E se tivermos uma cidade moralmente ruim, um caminho de grande maldade no indivíduo ou no coletivo, esse caminho de grande maldade é um caminho que causa sofrimento nos humanos e também por tabela no meio ambiente, nos seres vivos e na estrutura da existência em si, no equilíbrio da vida, no equilíbrio do planeta. Pode ser assim. Então, tem aqui. O caminho do mal, que a gente entende, é o caminho que causa destruição. Só que a gente observa o meio ambiente ser destrutivo. O sol é destrutivo. O meteoro é destrutivo. A atmosfera é destrutiva. O tornado, o vulcão, a terra é destrutiva. O maremoto, o terremoto. Tudo é destrutivo. O ponto é, o mal, ele nasce na sociedade humana para julgar, para qualificar e para entender as ações humanas que provocam grandes mudanças. Só que mudanças essas que causam sofrimento para a própria espécie e a espécie como espécie iluminada de cima do palanque diz que o mundo está sofrendo. Mas o mundo não está nem aí. O mundo não está nem aí. O mundo que está sofrendo é a perspectiva de ilusão humana que definiu o que é mundo, qual a qualidade do mundo e qual a qualidade do mundo que está sendo deteriorada. Então, o caminho para o mal é o caminho da ilusão humana, de entender as coisas em branco e preto, de entender as coisas como positiva ou negativa, de ímpar ou par, de ser binário e ganhar poder sobre o meio ambiente. Esse poder gera consequências no meio, as consequências, se elas forem entendidas como consequências agradáveis, socialmente aceitas, bonitinhas, elas trazem bons resultados coletivamente, para outras espécies, para o equilíbrio da natureza e blá blá blá. Mas o bem eterno, o bem utópico, ele não é nada mais do que efêmero. Pode estar na melhor sociedade do mundo, no paraíso. Se cair um meteoro no planeta, o paraíso rui. Pode estar um paraíso que dure mil anos. Esse paraíso pode durar 200 mil anos, 1 bilhão de anos. O paraíso é efêmero. Então, o bem não é palpável, ele não permanece. E o mal também não. Então, o mal e o bem são apenas um modo de entender sentimentalmente, emocionalmente, as aflições na realidade. Mas elas trazem grande poder. Por quê? Porque o mal é controle. O mal e o bem também é. Só que o mal, ele gera um poder. O bem e o mal, eles são dois lados da mesma moeda, pode ser assim. Eles trazem estabilidade, eles trazem antropocentrismo. Estou querendo espirrar, mas não estou querendo espirrar. Eles trazem antropocentrismo. E o que acontece com o antropocentrismo? O antropocentrismo é o poder do humano sobre as coisas. Incluindo sobre si mesmo, sobre a civilização, sobre a cultura, sobre o intelecto, sobre a razão, sobre tudo. Mas o que acontece? Quando você tem um grande poder, esse grande poder está submetendo o outro e transformando o outro de maneira hierárquica, de maneira vertical. Sempre de cima para baixo. E aí que está o ponto? Mas não lealdade, que é a última frase, o último pequeno trecho das palavras da frase. Mas não lealdade. O caminho para o mal pode trazer grande poder, mas não lealdade. Por que não lealdade? Porque lealdade, e eu escrevi errado aqui, agora que eu vi, eu vi daqui a pouco a 1. Lealdade é uma coisa que é distribuição. Se você tem poder, não importa se o poder é bom ou ruim, não importa se ele é poder da extrema esquerda, se é um poder dos conservadores, se é um poder da extrema direita, se é um poder dos vegetarianos, se é um poder dos canibais. Canibais não, carnívoros, foi mal. Se é um poder ímpar ou par, é poder. Poder é poder, ponto final. Grande poder é vertical. Não é horizontal, sempre é vertical. Se isso é bom ou ruim, se isso é mal ou algo do gênero, não é tanto o ponto. O ponto é poder mesmo. Lealdade é você compartilhar da força. Se o poder não for distribuído, se ele se manter como um poder, porque para ser um poder ele precisa ser desnivelado. Ele precisa ser desnivelado. Poder só pode ser poder se ele for desnivelado. Se você tiver equilíbrio, cooperação e coexistência, não é poder. É distribuição. Se você não for dono da sua casa, se você não for dono da sua família, esposa, marido. Se você não for dono dos seus filhos, não for dono do seu dinheiro, não for dono do seu carro. Não for dono das suas roupas, da sua linguagem, da sua cultura. Essas coisas todas que você diz que compõem. Do seu conhecimento. Se você não for dono do poder, você não tem porquê alguém brigar com você. Porque você é neutro. Você é distributivo. Você está pacificado. A lealdade, ela acontece exatamente quando você é uma relação de paridade, de iguais, de horizontalidade. Então, todo mundo que acumula poder, gera inimigos. Não interessa que tipo de poder você acumule. Se você tiver hierarquia, se você não abaixar a bola, não olhar no olho, se você não descer do palanque, o mal ou o bem, o caminho que você percorreu até ali, que ganha e tirou pra você um acúmulo de potências, um acúmulo de liberdades, essas liberdades jogam contra você. Porque as pessoas ao seu redor não vão ter a mesma capacidade e os mesmos recursos. E quando eles não têm os mesmos recursos, eles não vão ser leais. Mas se você tem toda a comida do mundo, alguém vai buscar a comida em você, vai roubar você. Ele não é leal a você. Se você tem toda a filosofia do mundo, alguém vai discordar de você, não vai ser leal a você. Se você tem toda a matemática do mundo, alguém vai discordar de você. Se você tem todo o poder territorial do mundo, alguém vai discordar de você, entendeu? A lealdade, ela nasce na carência, a não lealdade. A não lealdade, ela nasce na carência e a lealdade nasce na distribuição. Então, quando você se torna alguém importante, que brilha, alguém em algum tipo de patamar elevado, naturalmente qualquer outra pessoa que estiver abaixo de você, que for submisso ou alguma coisa do gênero, não vai ser leal a você, ou pode fingir que é leal, ou pode se submeter para aproveitar, né? Que é aquele esquema de comer pelas bordas, para estar na mesma sincronia, ser um puxa-saco, pode ser assim, para se manter nas regalias ou nos privilégios, para, enfim, pegar as sobras, as migalhas. Que é o que a gente faz, a gente é leal para a pessoa, para pegar as migalhas. Para, se possível, ganhar poder também e ter poder. E ter poder para quê? Para distribuir as migalhas. Para distribuir migalhas. Entendeu? E é isso que a gente faz. A gente se forma na faculdade, ganha um diploma para distribuir migalhas. A gente vai na escola, ensina os outros para distribuir migalhas. A gente tem um chefe de alguma coisa, dono de alguma coisa para distribuir migalhas. E aí, alguns dos que recebem são leais, porque eles querem estar na nossa posição. Outros não. Por quê? Porque o grande poder que você tem, sendo ele bom ou mal, não interessa? Ele afunilou em você? Ele acumulou em você? Vai gerar deslealdade. E é isso. Se você se destacar intelectualmente, em ego, arrogância, ou até num debate entre amigos. Se você chega e acaba, sem querer, menosprezando, ou agredindo, ou não agredindo diretamente, emocionalmente, afetivamente. Mas ganha na discussão. Já ganhou no debate? Está ali debatendo ideia. A sua ideia é melhor que a do outro. Infelizmente, você não vai perder. A sua ideia, o seu argumento é sólido. E o outro se sente o quê? Inferiorizado. Ele se sente fraco. Ele se sente sem poder. E você se empodera mesmo que você não queira. E quando você se empoderou, a lealdade do outro diminui. Ele vê você como um oponente, como um inimigo. E você não é mais amigo dele, entende? Ele pode enfiar a faca nas suas costas porque ele se sentiu, às vezes, agredido. Às vezes, menosprezado. Isso acontece. Isso acontece. Comigo já aconteceu. Eu não queria ganhar o debate. Eu ganhei o debate. Eu perdi o amigo. O amigo se afasta. Por quê? Porque é incômodo. Tem que ter uma relação de equilíbrio. Então, se você é inteligente demais, se você se destaca demais, você acumula poder. No sentido de inteligência entendida como, não que você queira ter esse poder, mas você manifesta esse carisma, essa característica. E manifestar uma característica onde a cultura cria patamares hierárquicos, onde as pessoas entendem a sociedade de maneira hierárquica, mesmo que você não esteja naquele degrau, vão te colocar lá. A pessoa que está se sentindo inferior a você vai te colocar no degrau. Ela vai te tornar um oponente, vai te tornar um inimigo. Ela não vai ser leal a você porque ela vai se sentir inferior a você. Entendeu? Mesmo que você não queira. Às vezes, é circunstancial. Ah, eu sou um bom marceneiro. Eu sou um bom pedreiro. Mas muito bom mesmo. A culpa não é minha. Eu simplesmente tenho aptidão. E o outro não é bom. E eu ganho poder sem querer. Entendeu? Eu virei bom no que eu não deveria, entre aspas, ser. O outro não chegou ao meu patamar de habilidade. Em algumas coisas manuais, sei lá. Isso pode gerar cisão e hierarquia. Só isso vira verticalidade. Entendeu? E a lealdade vai por água abaixo. Então é bem complicado. Bem complicado. Essa é a ideia da frase. E acabo por aqui. Espero que peça do útil pra vocês. Acabei me estendendo mais do que queria. Mas é muito boa a frase. E é isso, pessoas. Obrigadão. Até mais, eu tenho que... Nossa, prendi espirro pra caramba nessa aqui. Porque tava foda. Mas foi foda. Mas valeu. Consegui raciocinar mesmo com problemas nesse canto aí. Falou, pessoas. Até mais.